Eu sei, cara. Vai. Fala você que acompanha o canal Riff, tudo bom? Boa quinta-feira para você e para você che... Caraca, cheio de vidal, surpreendendo. E uma surpresa também. Surpreendendo, meu irmão, que eu não tenho certeza se deu para ver a minha cabeça aqui. Porque a barriga não deixa eu abaixar muito, né? Então... Vamos jogar, vamos continuar a nossa saga de desafios de um segundo com temas nacionais. É isso, estamos focados no rock nacional. E quais são as bandas de hoje? Hoje é... Para lá, mas mentira. Hoje é Skunk e J-Quest. Qual que você gosta mais? Vamos descobrir no final desse vídeo. Porque também não adianta eu falar agora e errar tudo. Eu gosto muito de fazer essa pergunta. Porque aí você erra tudo e eu falo, ué, mas tudo gostado. Vai ficar claro qual que é a minha preferência. É? Então vamos lá. E você aí, diz aí qual que você gosta mais. Entre Skunk ou J-Quest. Não vem falar, ah, eu gosto de Leila Torraca, que nem canta. Não vai sentir nenhum isso. Escolha o seu lado e vem jogar com a gente. Oh, meu Deus. Vou deixar. É a música mais Big Brother que existe. O amor... Big Brother é a última edição, né? Não, qualquer edição do Big Brother. Essa música, para mim, é a música ali do... De... De Big Brother, não sei porquê. Big Brother que as pessoas não sabem mais. A gente todo mundo se inscreve. Porra, não pode falar isso. Bonito não vai atualizar a gente. Vai, claro que vai. Ele vai falar. Criador de conteúdo. Vamos botar isso para dentro. Que os caras sabem... Os caras sabem ali fazer um... É teu sonho? É meu sonho. O meu sonho é ser um enche BBB. Por que você riu, Guilherme? É porque é o meu sonho também. Além do... Além do Horizonte, porra. Existe um lugar. Jota Quest. Ah, essa não tocou agora? Não. Caralho. Foi muito parecido agora. Parece que é o mesmo cara que canta. É. Saudade de open bar. Caralho, eu dei uma bugada aqui no... Vamos fugir... Não! Pro outro lugar... Bebe Skank, pô. É difícil aqui. Vamos fugir... Desse lugar, baby. Isso é... Resposta... Skank. Essa é a sua resposta? É a minha resposta. Boa. Sim. Te perdoo. É Tom Bonilha. Os versos seus... Tão meus que... Como é que é o nome da música? Vivemos te esperando... Caralho. Temos para sempre... Isso é... Jota Quest Dias Melhores. Ah, moleque! Porque dias melhores eu sei que virão. Isso aí, hein? Quando você estiver no Big Brother. Lá na festa... Mas você vai lembrar desse momento. Vou lembrar. Eu vou falar... Toca Dias Melhores! Falo assim, saudade do Guilherme. Vai tocar, você vai chorar. Aí está o Guilherme do meu lado, assim. Para a gente entrar junto. É isso aí, pô. É uma coisa que nunca vai acontecer. Dias Melhores pra sempre... Ah, sentiu que eu... Mas eu vou... Tu fez ali o Ronaldo de Gaúcho. Eu sou o Cristiano Ronaldo dos... E aí? Agora é certo, meu amigo. Mas você vê que aqui, ó. O movimento foi aqui, ó. Sutil. Porque a música é sutilmente. Nossa! É isso mesmo? Muito sutil, muito sutil isso aí. É tudo que o Xeno não é. Pô, sutil tu não é, Xeno. Oxigênio. Quando ele descoloriu o cabelo. Rogério Flauzino, Jota Quest. Como é que é o negócio? Ele descoloriu o cabelo. Ele descoloriu. Mas acho que agora está branco mesmo. Agora é. Agora é. É que tem tempo, essa. Isso é, Jota Quest e o vento. Edição, faz ele voar um pouquinho. Vai, vai, vai. A Roberta não tem o mínimo, assim, de carinho, meu. Agora o Enzo, ó. Que se foda. Ah, garoto nacional, skunk. Exclusive queria mandar um beijo para Enzo e Roberta. Você quer ir pra garota nacional? Ambos são garotas nacionais. Eu não consigo lembrar o nome da música, já reconheci a música. Qual que é o nome da música? Qual que é o nome da música? Eu não sei, não bati. Acima do sol, acima do céu, acima do sol, acima. Acima do sol? Acima do sol. Lá longe pra caramba, hein? Eu nem sei pra que lado ele tá, eu sei que ele tá no alto. Puta, né? E eu e todo mundo canta junto. Essa foi fácil, Jota Cash. Dúmulo da gente. Nunca imaginei essa distorção em nenhuma dessas duas bandas. Tudo bem. Ó o Vivão, ó o Vivão, ó o Vivão. Quebra, quebra. É proibido fumar. Cúbido, é um cover. São cover, é um cover. Já eles cantam sempre. Erasmão, erasmão. É proibido fumar. Diz o aviso. Isso é... Caralho, eu bati com mais certeza. De quem sabe, com dúvida. Mas é... Jota Cash, só hoje. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que... Será que o nome da música é sempre assim? Tanta sorte aí, mano. Sempre assim, Jota Cash. Que filha da puta. É esse mesmo? Não tenho ideia. Não é possível. Tem que ser. Eu te dei a resposta. E fiquei na dúvida sobre ela. Tem que ser sempre assim, ó. Sempre assim. Tu não mosca nunca? Nunca. Um verdadeiro Homem-Aranha. Será que todo dia vai ser sempre assim? Caralho. Tem medo. Eu não te corro mais. Você não me leva a nada. Ele tá vendo a gente. Não consigo lembrar a nossa música. Tu lembra? Não, não consigo nem ideia. Não, tu vem nessa de se afasta e dá-lhe um botadão do araquiri aqui. Tô tentando... Hum, hum. É. Valém, valém, valém. Caralho. Isso é Jota Cash. E se quiser saber pra onde eu vou... Pra onde você vai? Pra onde tem a so... Não pode ser estando a música. Valém. Valém? Além do sol? Não? Não é além do sol? O sol? Só o sol sozinho? Pra onde tem a sol? É pra lá que eu... Será que é? Deixei, deixei. Vou deixar do Skank. Ah, esmei. E agora? Vou deixar... A vida me leva... Oh, yeah. Eu vou ter que lembrar o nome da música aí. Mas acho que eu sei. Skank Te Vê. Eu te vi na hora. Improvável é impossível. É? Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. Valeu. Caralho, é ao vivão. Não, não. Agora, qual é o nome da música? Será que é o amor? Eu não tenho certeza. Vou deixar tu tentar. Vai que tu erra. O amor, então. O amor. O amor? O amor, o amor. Não? E agora tá 9x9. Ah, eu estou nervoso. Will? Vou só pintar agora. Não faz isso comigo. É maldade. Ah! Caralho. Bola na trave, não altera o placar. E o que altera o placar? É gol. Uma partida de futebol ou altera o placar, Skank? Alterou. É gol, é gol, é gol. E essa é uma musicona. Perdi. Mas perdi para uma das músicas mais legais que o rock nacional já produziu. E um dos clipes mais fodas já feitos. É foda, é foda. Para quem gosta de futebol, é o hino brasileiro, do futebol brasileiro. É isso. Bora para o próximo vídeo. Aqui no canal Riff, agora. Já vai direto para o próximo vídeo. Já clica logo no próximo, que vai estar na sugestão aqui. Assiste um outro e continue jogando com a gente. E aproveitando, um jabazinho já. Cola lá no Supertemac, cola no Zona de Conforto. Segue a gente em tudo que a gente cria na internet, porque é tudo com qualidade. É muita coisa. É muita coisa. Valeu. Tchau. Tchau.